Música Alô galera de Divinópolis, toda a região, a Divina Expo 2011 vai indo embora, 41 anos de sucesso, 41 anos de história no rodeio brasileiro E nós vamos deixando já saudades dessa festa que fica marcada nos nossos corações, como um dos principais rodeios do Brasil, o maior e melhor rodeio de Minas Gerais E nós vamos aqui agradecer mais uma vez ao Sindicato Rural de Divinópolis, na pessoa do Irajá Nogueira como presidente e todos os membros da comissão que fazem dessa festa uma festa especial A você, público presente, que participou conosco todas as noites, a todos os nossos patrocinadores, o nosso muito obrigado E agora você vai curtir um pouquinho dos melhores momentos da Divina Expo 2011, esperamos vocês em 2012 para mais uma Divina Expo Você pode rever esses vídeos quantas vezes você quiser, acessando www.prorodeiobrasil.com.br Vamos curtir os melhores momentos e até 2012 Música 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 E aí 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 E aí